E vai discutir Uma das atrizes Protagonistas Na história brasileira Que sai da América Latina Muito importante Eu não conheci pessoalmente Lélia Gonzalez, infelizmente Ela é uma contemporânea Provavelmente no lugar Onde ela está, que é junto de nós A gente acredita, né? Ela está aqui E com certeza A sua luz, a sua Ancestralidade Nos conduzirá A um profícuo debate Eu vou compor a mesa Chamando A Ana Garcia Curadora do acervo Lélia Gonzalez, por favor Convido a mesa Elisabeth Viana Representante da Fundação Cultural Palmares Mestrando em História da UFRJ E FIX Convido também A Neia Daniel Assessora de Assuntos Afro-Brasileiros Da Secretaria de Estado e Cultura Por favor, a mesa Convidamos ainda Companheira Raquel de Andrade Coordenadora Do Grupo de Estudos de Gênero e Feminismo Por favor E avisando que Tão logo O professor Abdias já está a caminho E tão logo ele Chegue ao nosso espaço Ele será convidado A compor a mesa Então Passamos A companheira Ana Garcia Alguém tem que começar, né? Muito boa tarde A todas e todos Cumprimento especial Ao Grupo Que organizou Esse dia Que organizou essa tarde Que organizou Essa história Especial Parabéns E Muito obrigada A Raquel E Queria Experimentar A Magali E queria Por conta Desse papel amarelo E por conta Também Da ancestralidade De Lélia Gonzalez Queria dizer um Oraiei Eu Oraiei Eu Oraiei Eu Fidelio Oraiei Eu Meus amigos Falar de Lélia É um pouco Trabalhoso E eu Então Tomei a liberdade De trazer aqui Um texto Que eu escrevi Pelos 10 anos De sua partida Um texto Inclusive Que foi veiculado Pelo menos Na lista De discussão Mulheres negras Da qual eu faço parte E também Veiculei Com alguns e-mails De alguns Amigos Quer dizer Se algum de vocês Fazem parte Da lista De mulheres negras Ou recebeu O e-mail A partir de Lélia Gonzalez Eu pediria desculpas O que eu queria Deixar Vocês à vontade É que Eu Conheci Lélia Gonzalez Quando eu tinha 16 anos de idade Naquilo Que nós Cinquentões Chamávamos naquela hora Sem reforma Da educação De quarta série Do ginásio Eu tinha 16 anos Quando encontrei Lélia Lélia e E depois dessa hora Eu nunca mais Me separei de Lélia Até a hora Dela Embora A gente Inclusive Está com a revista Eparrei Ali fora Onde tem Um texto meu Que conta Exatamente Essa trajetória Desde a hora Desde a hora Que eu encontrei Claro que é um texto Pequeno Mas ele faz Uma rápida Passagem Desde a hora Que eu encontrei Lélia Até a hora Que a Lélia Foi embora E na hora Que eu falo Até a hora Que a Lélia Foi embora Como nada É coincidência Eu levanto Os olhos E dou de cara Com o companheiro Cobrinha Que estava Comigo No final Fazendo aquele Make-up E dizendo Para ela Você vai Do jeito Que você Sempre gostou De andar Linda E maravilhosa Não é isso Meu parceiro Nós dois Sozinhos Naquele quarto Com a Madlélia E dizendo Para ela Vamos embora Levanta essa cabeça Aí Vamos botar Esse torso Aí E dá um batonzinho Aqui Não é isso Companheiro É muita emoção Ver você aqui Nessa hora Nós dois Né E de repente Começa a acontecer Aqui um Mix de fluido E fica só nós dois Aqui Com esse amarelão Aqui E obviamente Com convite A todo mundo Porque todo mundo Que está aqui É parceiro E mesmo quem não conheceu É parceiro E apaixonado de Lélia A gente tem ali Inclusive Uma companheira Que quase me pega Na caminhada Com Lélia Eu fui do ginásio E a Maria Helena Lisboa da Cunha Aliás Filha do Lisboa da Cunha Que é homenageado Aqui nessa universidade Né Porque eram todos Da UERJ Né Lélia era da UERJ Nós éramos Depois do colégio De aplicação Da UERJ Né O Lisboa da Cunha Era reitor da UERJ Então Nós estamos Muito à vontade Para estar aqui Eu sei que Lélia Se estivesse aqui Vendo Essa plenária Crioleu Como ela gostava De dizer Ela ia ficar Muito satisfeita Então por que Eu estou falando Tudo isso Porque Eu estou à vontade Para responder A perguntas Sobre Lélia Durante e após A nossa fala Nós somos responsáveis Pelo projeto Memória Lélia Gonzales Nós estamos construindo Um site Para disponibilizar Todos os textos De Lélia Inclusive Os textos Sobre Lélia Quem tiver material De Lélia Ou sobre Lélia Que quiser mandar Para a gente Né O endereço Da gente é Lélia Gonzales Arroba Lélia Gonzales .org .br O site Ainda não está disponível Mas Daqui mais uns Dois meses No máximo A gente já vai estar Ainda em construção Porque na hora Que Lélia Trabalhava Não tinha computador Nós estamos tendo O trabalho De redigitar O material dela Mas o site Está sendo Trabalhado E o e-mail Lélia Gonzales Com Z Sempre com Z Arroba Lélia Gonzales .org .br E quem quiser Falar com a gente Depois de devolver A gente devolve O endereço E tudo Para mandar material Quem tiver fotografia De Lélia Texto de Lélia Sobre Lélia Para a gente Enriquecer O máximo Esse site Eu vou pedir licença Então Para dar uma lida Nesse texto Que a gente fez O que ficou De Lélia Gonzales Depois De dez anos Dez anos depois A ausência De Lélia Entra na categoria De decanato Na vida acadêmica Também seu lugar De atuação De ganhar pão O decano Ou a decana É a pessoa Mais antiga Ou mais velha Dentre os membros Da instituição Não sendo A mais antiga Nem a mais velha Na universidade Lélia Em seus últimos dias Foi eleita Por reconhecimento De sua competência Chefe De departamento Departamento De sociologia Da PUC Do Rio de Janeiro Com 59 anos Ela tinha muito O que fazer Muito o que escrever Muito o que falar Que comunicar Que ensinar Não sendo ainda Uma sexagenária Não imaginávamos Que Lélia tomaria O caminho Do ala rua Da liberdade Da alforria Muito diferente Da alforria Que eventualmente Puderam receber Alguns dos nossos Ancestrais africanos Velhos escravos Cansados E exauridos Que ao contrário De alcançarem A liberdade Se transformaram Em escravos De ganho Por ocasião Da lei Do sexagenário Lélia Gonzales Chamada Foi chamada A deixar o combate No entanto Continua O movimento Permanece E temos em Lélia Pistas preciosas Para buscar Interpretar E continuar Construindo O significado Da luta O significado Da vida Em Lélia A busca Do significado Se caracterizou Pela trajetória Permanente E irrestrita Na direção Do conhecimento A capacidade De interpretação Se mostrou Na crítica Às ideologias E à hegemonia De dominação De lógica Machista Branca E europeia Que sempre Forçou O povo negro Ao lugar De submissão De menor condição E capacidade A vocação Criadora De Lélia Está em demonstrar Em cada mulher Em cada negro Em cada negra Em cada pessoa Solidária Em cúmplice Que despertou Para a causa Dos direitos humanos Dos negros E das negras Afrodescendentes Em especial Lélia foi E continua Sendo balizadora Para muitas pessoas É muito bom Ver isso Demonstrado A cada dia Em cada evento Refiro-me Às declarações Que vem a nós Pela oportunidade Que temos De trabalhar Com a revista Editada Pela Casa de Cultura Da Mulher Negra De Santos Compreendendo E louvando Lélia Gonzales A editora Alzira Rufino Mulher Negra Desde sempre Queria Lélia Editou Imagens De Lélia Gonzales Na sessão Mulher Negra Tem História Eparrei Número 4 Maio de 2003 Que está à venda Ali fora Diante da força Da imagem Estampada Na capa Da revista Mulheres E homens Negros E brancos Proclamam Interjeições Que identificam O quanto De Lélia Ainda está Em cada uma Dessas pessoas A capacidade Transformadora De Lélia Gonzales Sempre foi colocada Na palavra Seguindo A oralidade Ancestral Feminina Negra A oralidade Exercida Por Lélia Tinha antes De mais nada O conhecimento Da constituição Das culturas negras Conforme o estudioso Quintino Bagla Pamburi Em as marcas Da oralidade Na literatura Africana A literatura Oral Africana Tem dois Papéis Um educativo E o outro Recreativo Como diria Um sábio Africano De Mali O que diz respeito Ao primeiro Ele é marcado Pela presença De dois intervenientes O iniciador E os iniciados O primeiro Geralmente É um velho Ou simplesmente Um adulto Com mais experiências Nas coisas da vida Enquanto que os iniciados São na sua maioria Jovens Com o desejo De conhecer o segredo Das coisas Que lhes estão A volta Por outro lado Ainda citando Pamburi É pela palavra Recitada Narrada Ou cantada Que se coloca E se transmite O abundante patrimônio Cultural A aglutinação Apunha A substituição A substituição Da palavra A substituição Do contexto A substituição Da visão De mundo Apesar de o legado De Lélia Gonzales Estar incorporado A um grande número De pessoas Ainda falta Ainda falta muito Ainda falta muito A ser feito Podemos afirmar Que ainda hoje Como nas antigas Colônias em África Negros e negras Continuam impossibilitados De estudar De alcançar O conhecimento Seja pela má qualidade Das escolas De todos os níveis Seja pela falta De capacitação De professores E professoras Principalmente Para tratar Com as questões Das ideologias E pela falta De poder aquisitivo Pela dificuldade De ler Em outro idioma Se em África Os estudos Não eram permitidos Aos negros Por parte Dos colonizadores Com o medo De que viessem A descobrir As barbaridades Praticadas por eles Hoje Como sempre O conhecimento Continua sendo Um lugar possível De compreensão Da realidade Para a assunção Da cidadania Os índices Que indicam A falta De condições De leitura E escrita Amplamente divulgados Além da acomodação E da massificação Geradas pela mídia televisiva Impõem a recuperação Do legado Deixado por nossas Lideranças negras Para Com garra Esforço E persistência Contribuirmos Para a real Abolição Das desigualdades Com certeza Lélia Viva Viva Como disse Magali No início Está na luta Pelas cotas Nas universidades Com certeza Ela está preparando A cabeça De professores E gestores Educacionais Para a efetiva Implementação Da lei 10.639 Que modifica A lei Diretrizes e bases E propõe Um ensino De história E cultura Da afro Brasileira E africana Cujo parecer Brilhantemente Foi elaborado Por outra Companheira negra Petronilha Beatriz Gonçalves Juntamente com Outros companheiros Do conselho Nacional de educação Com certeza Lélia está brigando Contra a violência Doméstica Contra os fatores Que colocam Tantos jovens Nas ruas Ao abandono Contra o tráfego De drogas Que acaba Por lançar Mão De nossas Crianças negras Quem compreendeu Reconhecimento Nas marcas Nas marcas do sofrimento Nos indicaram O caminho Saudemos Lélia Gonzales Nesse decanato E não esqueçamos De saudar De salvar Em vida As lideranças Ativas Que conhecem O caminho E com persistência Se dispõem Se dispõe a caminhar E eu pessoalmente Reconheço Aqui Dentro Desse editório Dentro desse editório Pelo menos 80 lideranças Ativas E pelo menos 20 lideranças Ancestrais A quem eu quero pedir Meu botumbá Meu colofé Pumbá Passemos então Agora a palavra A Elisabeth Vian Ainda é boa tarde A todos e a todas É falar de Doutor Juna É uma responsabilidade Mas me sinto A vontade Nesta mesa Né Porque tivemos O prazer De militar Militar Juntas No Mizinga Né Sob a liderança De todos nós E máxima De Lélia Gonzales Agradeço O convite A Raquel Barreto Né Fica meio difícil Mas É uma menina Que Para a minha alegria Me juntou A todos Aqui Né Minha companheira Né Daniel Né Que é companheira Mesmo Na Assessoria Afro E no trabalho Que ela desenvolve Né Uma militância Que vem de muitos anos A Ana Já saldei A Magali Né Minha querida amiga E a universidade Né A Coité Através do João E principalmente Sauda a todos E a todas Aqui presente Porque Enquanto vocês Estiverem Interessados Militando Se for posicionando Trabalhando Com a consciência Com a consciência Do que seja Ser brasileiro Do que seja Essa Essa raça Né Enquanto Eu falo Enquanto Categoria Política Né De análise Sociológica Né Política No sentido Do movimento Negro Lélia Estará Presente É Para não me perder No tempo Vou ter o reloginho Aqui Que não funciona Muito Eu escrevi E aí Eu queria fazer Né Magalinha Me atenta Ao tempo Que aí Eu posso Dar Pular Porque A gente Tem uma tarefa Né Eu acho Que me sinto Com essa tarefa De dizer Quem foi Lélia Né Que nós Aqui Não estamos Saudando Né Um morto Uma morta Como Costumamente A gente faz Né De choradeira E tal Pelo contrário Nessa perspectiva Que a Ana Apresentou Uma ancestralidade Que está presente Entre nós E antes De dizer Algumas palavras De Lélia Gonzalez Acho Importante Relatar O porquê Ele é Meu objeto De estudo Assim Talvez Eu possa Atender Um pedido De Raquel E dar Meu testemunho Como eu a conheci Na verdade Será através Da história De vida E intelectual De Lélia Gonzalez Que no mestrado De história Comparada Na Universidade Federal Do Rio Janeiro No IFIX Discutirei O pensamento Social Brasileiro Na medida Em que Me sinto Insatisfeito Com a nossa Invisibilidade Na construção Desse conjunto De ideias Que explicam O Brasil Por mais Por mais de 25 Por mais de 25 Anos Milito No movimento Social Brasileiro Particularmente No movimento Negro Que orienta Minha ação E costumo Dizer Que graças Ao movimento Não perdi A minha sanidade Aqui entendi No sentido amplo A sanidade É uma das minhas Unipéia Buscaram Forma De serem Sujeitos Dessa História Um dos temas Da conversa Com o professor Frágio Gomes Era como Uma mulher Inteligente Articulada Com excelente Entre aspas Trânsito Na intelectualidade Branca Sem dúvida Sem dúvida Nenhuma Um ícone Dos negros Brasil Reconhecidíssima No Brasil No exterior Em cima Do contexto Histórico Lélia tinha Uma magudeza De pensamento Tremenda Morre Tão cedo Tão prematuramente Isso é uma coisa Que me Sempre É uma Perturbação Na minha cabeça Porque Como Ana Já colocou Foi uma pessoa Eu sou uma pessoa Formada Por Lélia Gonzaga Desta forma Com essa Com essa inquietação Nasceu a biografia De Lélia Gonzaga Fazendo um corte Na história recente Encontramos Muitos Muitos Outros Figuras Importantes O próprio Abdias Que espero Que chegue logo É um Um desses homens Fizeram história No Brasil Felizmente Entre nós E também Encontramos Um pouco mais A frente Duas mulheres Que fizeram a cabeça De muita gente Beatriz Nascimento E Lélia Gonzaga Pelos limites De uma Dissertação E optei Pela última Mas bem que Gostaria de escrever Sobre as duas Amos merecem Uma biografia E suas Suas trajetórias Exemplificam O bem e desempenho Das mulheres negras No nosso país E também Por serem mulheres Dão conta De outra parte Da minha história Que é a militância Do movimento De mulheres negras Ou feminino Negras Como queiram Alguns Que brilhantemente Na última conferência De políticas Para as mulheres Políticas Para as mulheres Selaram Uma aliança De parentesco As mulheres indígenas Perfeitamente Possível Desde Palmares Foi em 78 Que conheci Lélia Gonzaga Na Universidade Federal Do Rio de Janeiro Como professora De ciência Políticas Não fui sua aluna Porque logo a seguir Ela saiu da universidade Não é Deise Deise é uma companheira Também do IFIX Aqui presente Imagine uma estudante Vindo da Baixada Fluminense Milopes Cruzando o corredor Do IFIX Com uma mulher negra Super bem vestida Inspirada De modelos africanos De cabelo Caju E consciente Do efeito Que causava Acho que Dei bandeira Porque ela sorriu Para mim E piscou Essas coisas A gente nunca esquece Lélia sempre buscou Uma articulação Entre sua formação Acadêmica E as bases populares Da sociedade brasileira Como frisa Numa entrevista Conseguida No Pasquim De março De 87 É a partir Deste contato Que ela sofre Um forte impacto Porque Lélia Lélia Uma pessoa Formada Em história Filosofia Geografia Fez uma Trajetória Brilhante De babá A Chefe Departamento De sociologia E essa E essa mulher Chega um dado Momento Em que ela já Muito bem Articulada Carismática Consegue Um certo status E aí ela Ela entra em contato Ela Não é nem Entra em contato Na verdade Você tem alguns Escritos Lélia Que ela Volta A raiz Porque na verdade Porque na verdade O nosso país Nos obriga Quem Entre as Ascentes Socialmente Se afastar E Lélia Não Fez um caminho De volta Né E ela É Na escola De arte Visual Visual Aqui no parque Parque Laje No grêmio recreativo Arte negra De escola De samba Quilombo Liderado Candeias Acho que talvez A juventude Mais recente Não conhece Seria bom Que procurasse conhecer Que é uma figura Importante Ah ótimo Na militância No movimento negro Unificado E posturalmente No movimento Mulheres negras São esses Esses grupamentos Essa militância Política Que faz Lélia Adquirir Essa Essa envergadura Esse status Que Ana apontou Aí Em O Lugar de Negro Que é um Um livro Escrito em parceria Com o Razembar Ela deixa Bem clássico Bem clara Sua compreensão Que sua compreensão Nasce dessas Leituras De papos Escritazinhas Aquelas próprias E de entrevista Com militantes Do movimento negro Nesta Nesta obra Nesta Desculpe Nesta obra Ela relata Uma iniciativa sua Em 1976 Na escola De artes visuais Que sofriam A renovação Com a nova direção Jovem e dinâmica Que reunia Artistas intelectuais Progressistas Para oferecer Um curso Um curso de cultura negra Articulado Com um 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 componente Teórico Danças Afro-brasileiras E capoeira Seu objetivo Era analisar As instituições E valores negros E sua presença Na formação Da cultura Brasileira Hoje A gente acha Simples Um curso Como esse Mas imagina Em plena Ditadura Durou pouco Esse curso 76, 77, 78 Desativado Segundo Lélia Neste livro A partir de Brasília A partir da ditadura Militar Da boca Da própria Lélia Eu transcrevo Essa fala Foi um espírito De solidariedade A colaboração Não só dos amigos E de colegas Da escola As artes visuais Desculpe E colegas De artes visuais Juntamente Com seus alunos Para a realização Do tal evento Mas dos irmãos E companheiros Do Olorumbabamin Do IPCN Do SEBA Do SIMBA Da Zona Norte Da Zona Sul Dos subúrbos Das favelas E até mesmo Da África Já em Porém Em 1978 O medo Da repressão Impediu Que uma boa Parcela De artistas Que participaram Em 76 E 77 Desistissem A Lélia Acredita Que isso Se deve ao fato Do medo Por conta Desses 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 Companheiros Ela faz uma crítica Logo a seguir Né Pelo medo Das pessoas O conselheiro Ela é atual Naquele período Já em 78 Já tinha Membros Do MNU Do Rio de Janeiro Na articulação Fazendo esse curso Então ela A Lélia No livro Ela critica Essa posição Então a gente vê Que essa Essa companheira Não teve medo Naquele período E dos companheiros Que fizeram Fizeram parte Ela participava Ela participava Da escola De arte Samba Grêmio Recreativo Arte Negra Quilombos Que é uma escola De samba E não era só Uma escola De samba Propôs Um centro cultural Afogam saber Pela Ana Que estão Estão querendo Retornar As suas atividades Ele era liberado Liberado Por Candeias E quando Candeias Apresentou a proposta 90 anos de abolição Em que Incluía Lélia Junto com Nina Rodrigo Ato Ramos E Alito Goulart Como um dos inspiradores Pessoas que estavam Dando base A Lélia se sentiu Surpresa E emocionada Com a inclusão Do nome dela Quando ela Diz ao Candeias Isso O Candeias Diz que não Que não Que ela não era Intrusa Que ele sabia Das coisas Que ela andava Que ela andava Fazendo E que não era só Não era só Através O trabalho Escrito Publicado Que você Poderia Contribuir Em favor Do povo negro E mais Importante ainda Para ela Nesse dia Ele convidou Para representar A escola No ato público Que seria Posteriormente A ato de fundação Do movimento negro Unificado Ela foi Sofreu Foto impacto Que ela percebeu A importância Das ações dela Ela percebeu Que o que ela andava Estava fazendo Por aí Como dizia Candeias Tinha um significado Tinha uma importância E é a partir Dessa consciência Que Lélia Faz sua própria história Porque ela Como a historiadora Já se sentia Pouco à vontade Com a história Que se contava No Brasil Que ela chama De história Oficial Ela se insurge Contra Contra essa história E demonstra Que os negros Desde que chegaram A esse país Desde que se formaram Construíram A sua história Ela Ela tem Um Um Que hoje A gente Eu estou chamando De petulância Né Que a Lélia Pegou esse ícone Que ela mesmo Chama Em um outro livro Né No lugar de negros Chamando de cobras Né Alguns deles Pensavam Pensavam O Brasil Ela se insurgiu Contra A forma Que se era Apropriada A história No Brasil Lélia Nesse período Denuncia Que essa história Permite Que nós Nós tenhamos Uma formação Pedagógica Que nos Violenta Nos coloca Hoje a gente Usa a expressão Baixa estima Porque é Passado Que o negro É Alienado Desprovido De 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 Possibilidade De De compreensão Todas aquelas Aquelas Todas essas mazelas Que na época Da Lélia Era colocada De uma forma Tão abrupta E hoje Com outras Palavras Hoje a gente vê Né Aqui dentro Dessa própria Universidade E outras O argumento Contrário As copas E a gente sabe Já como foi dito Qual seria Qual seria A ação de Lélia Né Como uma professora É Para Mudar isso E essa mudança A Lélia Articulou O seu conhecimento E a sua Militança Já perceberam que eu parei Porque senão não vai dar tempo Para fechar aqui Posso né É Que eu A minha O meu desejo A minha vontade Era aqui Passar Muito de Lélia Para quem não conheceu Lélia Né E E poder Reconhecer Que muito de hoje No Brasil Essa militância Que nós temos aí Que vai desde hoje Quando você Seria importante Vocês lerem O parecer da Petronilha Tá fantástico A gente vê ali A fala A fala de Lélia Gonzales A gente vê a fala De uma Beatriz Nascimento A gente vê Elas presente Viva entre nós E por último Né Eu gostaria de Destacar Porque também É Destacar A importância Que Lélia Dava para as mulheres Negras Essa importância Vem desde a Mucama Né Que a gente Se você for Até hoje No dicionário Tá lá Que Mucama Tem todas as Designações Negativas Né Aquela que faz o trabalho E tal Inclusive Serve de pasto Né Para o Branco Opressor Colonialista E a Lélia Trabalha com isso Né Trabalha com a noção De Mucama Trabalha com a Noção De Mãe Preta Também Que tem um Sentido Negativo Daquela submissa Não Lélia dá um Destaque A essa Por exemplo No caso Não vai dar tempo Falar da Mãe Preta A Mãe Preta Lélia diz Que foi ela Que africanizou o Brasil O que é isso Africanizou o Brasil Para Lélia Aquela Mãe Preta Que cuidava Não só dos seus filhos Como dos filhos Dos senhores Passou os valores Da cultura negra Das culturas Africanas Hoje O Brasil Não se entende Não pode se compreender Assim Eu entendo Lélia entendi Muitos de nós Está aqui presente Você não compreende O Brasil Se você não compreender Essa Essa herança A história Do povo negro Aqui no Brasil Lélia Por muitos anos Por muitos anos Sustentou A sua família Porque o homem negro Era vedado Ele Entrar no mercado De trabalho Por que? O que o Brasil Naquela época optou? Optou Pela Pela imigração europeia E nós Você não consegue Entender o Brasil Sem ter Essa compreensão Lélia também Chama atenção Importante Que a gente Compreenda A questão A questão De classe A opressão Capitalista Que vivemos No nosso país Ela O racismo Desculpe Ela Ela O sexismo O racismo Possibilita No nosso país Estruturar O capitalismo Tal qual Nós entendemos Tal qual Nós vivenciamos Tal qual Nós vivemos Sob a sua Batuta Então Lélia também Teve esse mérito Também De articular Raça Classe E sexo E Por ter Esta Esta capacidade Nós Mulheres negras Muitos Temos Que render A Lélia Gonzalez E eu aproveito Para saudar A todas nós Mulheres negras Muito obrigada Aplausos 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 Muito obrigada A companheira Elisabeth Passo a palavra Então A companheira Neia Daniel Por favor Boa noite Boa noite Eu queria primeiro Agradecer A mesa Agradecer A Raquel Pelo convite Agradecer Ao Cointer E eu Me sinto Muito feliz Em falar De Lélia Gonzalez E é muito gozado E é muito gozado Que eu vejo Aqui na plateia Muitas pessoas Que talvez Com toda certeza Talvez não Com toda certeza Teriam muito O que contar Sobre Lélia Eu vejo Adélia Vejo Luísa Cobra Ivanir Que conviveram Com muita proximidade Com Lélia Gonzalez E a razão De eu estar aqui É em função De um poema E eu gostaria De contar Para vocês A história Desse poema Nós estávamos Muito Muito envolvidos Com Lélia Na época Da passagem Dela E através De Hilton Cobra Lá no centro cultural Nós estávamos Até desenvolvendo Um trabalho Ele tinha Uma fita Umazinha só Mas uma fita Assim Muito interessante Que exatamente Explicando O que era Candaces Não é? E foi muito gozado Que o Cobra Ele era muito Preguiçoso Para ouvir E transcrever Aí ele pediu Para assistente Dele Ele pediu E ele não sabe Que ele me deu Um presente Naquela hora Para transcrever Aquela fita Só que Como eu coloco Eu me perdi Durante a transcrição Porque eu não sabia Se eu escrevia Ou se escutava E bebia As informações De Lélia Só que Dias depois Acontece a passagem Dela E nós estávamos Produzindo Um evento Foi o primeiro Um grande evento Fora do espaço Do José Bonifácio Que foi Os nossos Iabás Que nós homenageávamos Clementina de Jesus E a produção E a produção Estava muito Pesada Aquela correria Todo mundo Envolvido Na produção E nesse Meio tempo Tem essa quebra Com a passagem De Lélia E eu me lembro Que eu olhei Para o Cobra Ele olhou Para mim E falou A gente tem que fazer Alguma coisa Para a abertura Do show E foi nesse momento Mas assim Muito, muito, muito Emocionada A emoção Saindo pelos coros Que a gente fez Esse poema E eu gostaria De falar sobre isso Por que um poema Para a Lélia? Por que escrever Um poema Para a Lélia Gonzalez? Bom Para falar Do por que De se escrever Um poema Para a Lélia É necessário Voltarmos Aos anos 70 Estávamos Nos anos De chumbo Era tempo De desconfiança De medo De raiva Estampada Nos olhos E nos gestos Era muito Interessante Quando nós Víamos Alguém Fazer isso Era um misto De raiva E de cumplicidade Esse era Os anos 70 Tempo De porteras negras De Angela Dave Nos Estados Unidos E eles Eram o espelho De uma turma Ávida Por mudanças Raciais De repente Uma professora Se descobre Negra Arranca De seus cabelos Uma longa Peruca De cabelos Escorridos Deixa a mostra Seus cabelos Naturais Amarrados Por um torço Estampado De esperança E como um soldado Pronto Para ir Para a luta Ela entra De cabeça E entra Com uma cabeça Privilegiada Na luta Pela igualdade Racial Em nosso país Essa Era a Lélia Uma verdadeira Amazona Para esse grupo O nosso espelho Mudou de foco Tínhamos Alguém Mistura De negro Com índio Brasileiríssima Em todas As suas ações Em que nós Podíamos Nos espelhar Porém Como já coloquei Inúmeras vezes A Lélia Tinha Uma qualidade Invença Era uma mulher Extremamente Dadivosa E como uma Boa professora Fazia questão De dividir Todo o seu saber Com o resto Do mundo E dividia Tudo isso Em uma Linguagem Muito simples Repleta De gírias De expressões Populares Ela era capaz De falar De Lacan De Freud De uma forma Tão simples Que a mais Simples Das criaturas Desse planeta Entenderia E Lélia Montou Em seu Cavalo Negro Como nossa Ancestralidade E contou E contou E contou Histórias Para todos Foi através Das histórias De Lélia Que tomamos Conhecimento De Nani Lá no centro Da América E toda Sua resistência Foi através De Lélia Que ouvi Pela primeira vez É pouco É pouco E através Do cobra Eu acho Que o cobra Nessa história Ele tem Um papel Muito importante Ele passou A falar Das mulheres Negras Assumindo Esse compromisso Através Da peça Candaces E foi um compromisso Assumido Por Lélia Numa época Em que Poucas Informações Não chegavam E cobra Soube Através Da peça Absorver Sabiamente Cada gota Derramada Por Lélia Recordo Me Que um pouco Antes De Lélia Virar Uma estrela Como bem Coloca Luisa Barros Uma ancestral Recebi De Hilton Cobra Nessa Doce Tarefa De transcrever Essa fita E como Eu falei Gente Eu me Perdi Eu não sabia Se eu prestava Atenção No texto Se eu Transcrevi O texto Ou se eu Bebia As informações Que ela Passou Tamanha Eram as informações Passadas Por essa Nossa Amazona Com seu Torço Estampado De esperança Dias Depois Desse Fato Num dia Frio De julho No entanto Nossa Candace Precisou Partir Para rever Outros Ancestrais Dizer Para eles Que parte Da sua Missão Fora cumprida Com êxito E contar Para esses Nossos Ancestres As histórias Recentes Da militância Negra É claro Que a nossa Aldeia Não se conformou E num primeiro Momento Sentiu-se Triste E abatida Tamanha Era a falta Que fazia A nossa Amazônia Com força Estampada De esperança Montada De um cavalo Negro Como a nossa Cestralidade Porém De repente Nós percebemos Que a semente Deixada Por eles Precisava Cuidar E mulheres Negras E homens Negros Cientos Da sua Negritude Continuam A perpetuar Suas ideias Lélia A nossa Candace Com seu Torce Estampado De esperança Montada Em seu Cavalo Negro Como nossa Ancestralidade Cumpriu Magnificamente Sua missão E dez Anos Depois Estamos Todos Nós Aqui Ávidos Como na Década De 70 Em bebermos Suas ideias E transformá-las Em substâncias Valeu Lélia Gonzalez Muito Obrigado Neia Belíssimo Passamos então a palavra A Raquel de Andrade Boa noite Para todas E todos É com muito prazer Que eu estou aqui Estou muito feliz Que esse auditório Está cheio Fiquei com medo Que eu não aparecesse Vai encher Mas está dando tudo Quase tudo certo Só está faltando a presença Do Abdias E ele está chegando Então deu tudo certo Estou muito contente Espera aí É Obrigada. 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 diferenciar, uma trajetória diferenciada. Se a gente pensar assim, qual é a história das mulheres negras na diáspora? Qual posição é esse Estado capitalista, racista e sexista nos designou? E a gente sabe qual é o espaço. É o espaço da cozinha, é o espaço do serviço doméstico. E reverter toda essa lógica de opressão, desigualdade, é uma tarefa muito difícil. E lembrando assim, a Lélia, ela é um pouco mais velha do que a geração dos militantes do movimento negro da década dos anos 70. Ela iria fazer ano que vem 70 anos. 70 anos. Quando a geração de militantes da Lélia, 50 e poucos anos, quase 60 anos, né? Tem vários aqui que militaram com Lélia. Então, assim, ela já vai com diferencial quando ela vai para entrar no movimento negro, que era esse, como, usando um termo aqui acadêmico, como o Burdia chama de capital simbólico acumulado. Ela já vai com toda uma bagagem, uma relação em história em geografia, aqui pela UERJ, que não se chamava UERJ, chamava Universidade de Estado da Guanabara, UERJ, UERJ, e uma formação em filosofia. E começa a estudar, e começa a dar aula, a lecionar nessas instituições de ensino, e até que tem a passagem dela, do que as pessoas que já me antecederam já comentaram, essa tomada de consciência. É importante a gente lembrar que, por conta do racismo que a gente vive, a gente não nasce negro, a gente torna-se negro, é um processo de descoberta. E como acho que todo mundo aqui nessa sala, a Lélia também se descobriu negra e se tornou-se negra. E esse é um processo muito doloroso, ter que se libertar disso tudo. E aí tem uma entrevista que a Beth citou, do Pasquim, que a Lélia conta como é que foi essa coisa de uma mulher que se vestia de maneira clássica, usava peruca, e que tem que se desmontar disso tudo e começar a se ver, se ver com a sua beleza, se ver com o seu cabelo, e esse processo. E eu fico imaginando, eu faço uma estrada na PUC, e tem outras pessoas aqui da PUC também, que podem, como eu, tentar imaginar o que era Lélia Gonzalez na PUC há, sei lá, 20 anos atrás. Aquilo lá hoje parece a malhação, sabe a malhação da Rede Globo? É igualzinho assim. Eu fico imaginando como é que era há 20 anos atrás, mas uma mulher negra, como vocês estão vendo no cartaz, de cabelo afro, com roupas africanas, e entrando naquele espaço. Foi um impacto muito grande. Eu tenho um depoimento de uma pessoa que conheceu Lélia já no final, já nos anos 90, e fala que mesmo naquela época, anos 90, já tinha passado bastante tempo, era muito impactante ver Lélia com cabelo vermelho, com aquelas roupas todas. E a gente fala isso, às vezes parece que é uma coisa menor, mas falar de estética afro é uma coisa assim tão importante quanto denunciar o racismo, porque é no nosso corpo que o racismo também marca a sua presença. É em cima das mulheres negras de como é que a gente tem que se vestir, como é que a gente tem que cuidar do cabelo ou não, cuidar do cabelo, que ele se faz presente. E Lélia, eu fico imaginando essa cena assim de Lélia entrando na PUC e disputando também o seu corpo. E é bom a gente lembrar que as mulheres negras usaram, os negros, de uma forma geral, nossa comunidade usou também o nosso corpo como uma forma de expressão política. e quando eu faço essa comparação com a Angela Davis, eu fico assim, o mesmo impacto simbólico que teve a Angela Davis, aquele cabelo afro, e todo mundo sabe quem é a Angela Davis. Pode ter a menor noção, mas com essa imagem daquela cabelo afro, para cima, foi um impacto simbólico também causado pela imagem de Lélia com roupas africanas ocupando esse espaço da Universidade Branca. Não só ocupando, não só africanizando com a sua presença, mas africanizando também na produção do conhecimento. E eu acho que isso foi uma tônica que apareceu aqui na fala de várias pessoas e essa deve ser uma preocupação nossa, a questão da produção do conhecimento. E levando em conta essa história da produção do conhecimento, eu acho que um dos grandes métricos, muita coisa que hoje as pessoas comentaram aqui que Lélia disse há 20 anos atrás, hoje a gente acha assim, ah, tá bom, mas há 20 anos atrás isso tinha uma grande diferença. Alguém que conseguiu como ela sistematizar relações raciais e de gênero. E hoje a gente tem um movimento de mulheres negras muito forte, a Luísa Bairros aqui é professora que faz parte dessa história também, que não nos deixa mentir. A gente hoje tem um discurso das mulheres negras articulado, contando uma série de questões. Quando o movimento negro retoma, em meados dos anos 70, isso era uma coisa que ainda estava em construção. E Lélia sinalizava muito bem isso. Foi todo esse acúmulo que ela tinha já das ciências sociais e mais um outro acúmulo da psicanálise que já foi citado anteriormente, o acúmulo também da sua relação com a religião de matriz africana, como é que ela se apropria disso e vai com essas ferramentas, com esse olhar negro e feminino, produzir conhecimento dentro da academia e desnaturalizar algumas coisas, se apropriando desses conceitos. E como a Beth colocou, essa história da mãe preta que foi uma descoberta também impactante. A gente sempre vê a mãe preta tem aquela representação que não é só brasileira, mas uma representação que também está nos Estados Unidos da mami, daquela senhora, forte, meio devagar e tal, mas que Lélia fala, peraí, ela não era uma passiva, ela estava africanizando e essa é uma grande discussão de Lélia que ela está colocando assim, que esse país é um país negro, hoje a gente coloca isso, tudo bem, mas há 20 anos atrás isso não era qualquer coisa, em plena ditadura militar, como parte das pessoas que estão aqui, ela construiu muitas das coisas que hoje a gente vivencia e eu acho que um dos desafios que a gente tem é dar prosseguimento a isso. Agora, uma outra coisa assim, eu li uma entrevista de Lélia nos anos 90 e assim, o que me impressiona muito, Ana, é a lucidez dela, às vezes, de enxergar coisas que a gente está, é o papel mesmo de alguém que está na frente, alguém que é a liderança, porque a gente fica sempre nesse discurso do consenso, todo mundo fala uma coisa, todo mundo bate palma, está bonitinho, e aí desafiar tudo isso, não, mas peraí, dentro do movimento negro, ela fala, olha, peraí, não é bem assim. E um desses desafios que eu acho que Lélia trouxe foi formular um conceito chamado amefricanidade. Nesse conceito, Lélia falava, olha, nossa esperança, é um pouco assim, batendo um pouco na questão de pensar África de lá para cá, mas pensar daqui para cá. E Lélia falou, não dá para a gente se pensar como africano de lá para cá, a gente tem que se pensar amefricano, porque as nossas experiências foram pautadas aqui, na diáspora, o que a gente vivenciou aqui. E, além disso, a gente tem que retomar, reapropriarmos, rearticularmos com a nossa herança indígena. Isso está muito presente na trajetória de Lélia, porque a sua mãe era uma descendente de indígenas também. Isso acho que é uma coisa muito presente na sua própria vida. E eu fico pensando nessa lucidez de Lélia de falar coisas à frente, quando a gente vê aí a primeira conferência de políticas para as mulheres, que selou o nosso parentesco entre mulheres negras indígenas. E Lélia já está falando isso pelo menos desde 1988, que a gente tem que se pensar como um todo. Eu acho que esse conceito a gente tem que se reapropriar dele, porque ele tem muito ainda o que dizer a gente. A gente tem uma coisa ainda muito revolucionária para unificar as experiências das Américas como um todo. Essa nossa herança negra e indígena de um discurso contundente de combate ao racismo, um discurso de uma apropriação de uma outra lógica do mundo, que não seja uma lógica branca, machista, excludente, como essa que a gente vive. E a última coisa que eu queria falar, me colocando no lugar de juventude não tão jovem assim, mas de que o desafio que Lélia faz nessa entrevista de 1991, que foi publicada pelo jornal do MNU, e que ela coloca a necessidade de se formar as novas gerações, de se voltar para as nossas comunidades, de se voltar para os nossos quilombos. Eu acho que é um desafio dessa geração ainda de vocês, de 78, e é um desafio que a minha geração tem que cumprir, da formação política de continuar a luta. E eu tenho muita clareza que a nossa luta vai continuar ainda com muita força. Eu estou vendo aqui várias pessoas que estão na militância comigo, que a gente ainda leva essa luta adiante e ainda com muita garra, com muita determinação do que a gente precisa mudar. Eu acho que já mudou bastante essa entrevista do Lélia Legal, porque as pessoas às vezes, com o tempo, com a militância, amargam, a militância às vezes amargam o coração das pessoas e as pessoas não valeu a pena, a gente não chegou onde a gente queria, mas o processo, como fala o poeta da minha geração, é lento, o processo demora, o barato é louco, o processo é lento, é o que há. Mas e esse processo lento que a gente tem dado continuidade, mas é um processo de transformação, porque nada muda, foram 500 anos de opressão, a gente não pode mudar assim. E o desafio que Lélia coloca em relação à juventude é o desafio que eu queria colocar aqui. Se hoje a gente pode ver essa juventude negra, que eu sei que tem várias pessoas aqui que são estudantes da UERJ, essa cara negra nossa, na UERJ, por outro lado, a gente sabe que esse Estado continua matando a juventude negra, os homens negros com muita força, o mapa da juventude mostrou isso, esse déficit que a gente tem na população, na nossa faixa etária de homens jovens e negros que estão morrendo e estão morrendo por uma política genocida, consciente, de extermínio da população dos homens negros. E eu acho que esse desafio aí, com essa herança de Lélia Gonzalez, a gente pensar assim, as juventudes negras, para além das cotas, das ações afirmativas, pensar como é que a gente vai estar trabalhando com essa juventude que está sendo morta na mão da polícia, para essa política genocida, que é uma política de segurança pública, uma política estatal, porque a gente fala de políticas públicas para a população negra, mas o Estado brasileiro faz política para a população negra há muito tempo, ele criou a FEBEM, os presídios, e tudo isso aí onde o nosso povo negro é maioria. Eu acho que já acabou o meu tempo. Acabou? Acabou. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. Passo então as palavras ao senador Abdias, mais quinhentos. Para começar, eu queria dizer que falar depois dessa metralhadora, vocês vão ouvir aqui não a metralhadora, mas é uma voz cansada, uma voz que está gritando contra esse racismo há 90 anos. Assim que, se vocês quiserem ouvir essa voz cansada, eu vou dizer apenas que eu vim aqui simplesmente para dividir com vocês esse amor e essa saudade de Lélia Gonzaga. Ela foi uma guerreira ímpar. Ela continuou aqui entre nós a tradição das grandes mulheres africanas que foram estadistas, foram guerreiras e foram também as deuses. Porque antes de serem os mitos e os orixás, foram seres humanos que através da sua luta, da sua vida e através dos ancestrais e dos ancestrais se tornaram espírito, se tornaram lendas, se tornaram mitos de Deus. Lélia Gonzaga se eu fosse cristão diria que ela foi um anjo à minha terra. Mas como eu não sou cristão, eu sou filho de orixá, eu digo que ela era assim uma encarnação da orixá que era a deusa do amor mas não o amor imobilizado da contemplação, mas o amor que é sobretudo uma doação desse mesmo ao seu irmão, aos seus semelhantes e por isso ao chum também sendo o orixá do amor, não deixa de ter também o seu lado de luta contra a injustiça, contra a prepotência, contra tudo que agride ao ser humano e sobretudo aqueles que agride a nossa identidade de negros africanos. Nélia González era assim, ao mesmo tempo que era um fato de luz, era também uma arma sem piedade contra aqueles que nos agride. Ela foi a companheira que eu conheci quando estava exilado em Nova York e ela foi se juntar a nós em Nova York para denunciarmos não só aqui no Brasil, mas também denunciarmos em fóruns nos Estados Unidos e da África, viajamos para vários países da África fazendo a denúncia desse racismo brasileiro essa mentira que adoçaram com esse nome tão enganador da democracia racial. Assim que eu tenho viva na lembrança a figura admirável da Lélia González por exemplo numa das minhas vindas ao Brasil que eu estive exilado 13 anos numa das minhas vindas ao Brasil estava eu e minha mulher Elisa para irmos junto com Lélia González a São Paulo atender o pedido dos negros que iam fazer uma grande manifestação antirracista nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo a Lélia tinha um carro que ela mesmo batizou de Caliambeque devia ser o carro dos primeiros carros que se fabricaram sobre a face da terra e saímos aí os três no Caliambeque da Lélia da Lélia e aqui nas alturas ali daquele elevado que ele ia ao lado do aeroporto Santos Dumont o Caliambeque resolveu dizer para que veio quer dizer que ele não veio para nada parou não teve jeito e coisa e nós estávamos bem atrasados vamos chegar lá então nós a Lélia o que a Lélia faz ela nem discutiu largou o Caliambeque para a rua jogou o Caliambeque para lá e tomamos um táxi e fomos vamos nessa vamos vamos no outro e chegamos a tempo chegamos na escadaria do teatro municipal estava a manifestação estava bem quente bem ativa e nós nos confraternizamos com os nossos irmãos São Paulo e ali nasceu a união o MNU antes era o título era mais longo né era movimento contra discriminação racial é assim é é longo já não é mais na minha memória assim nesse movimento nós nós ajudamos aqui a a criar e fomos dali nós fomos fomos viajando para vários estados com a Lélia né nós fomos a Bahia como da Paraíba Pernambuco vamos para ir criando o MNU que ele tem mas fomos companheiros de outras aventuras criativas do movimento lá em Nova York participamos de eventos um deles numa igreja de Nova York que foi importante tinha vários líderes políticos brasileiros exilados e também vários negros de liderança dos Estados Unidos foi fantástico porque a Lélia não falava inglês eu também não falava inglês mas tinha tradutores os litérios mas a Lélia não aguentava o ritmo dos tradutores e saiu e saiu falando inglês esse aqui foi o milagre uma coisa extraordinária então ela desandou a falar inglês ali e coisa e fez deu o recado dela em inglês isso aí foi um momento mágico porque como é que vai falar fazer discurso do alívio que a gente não conhece é difícil não é nenhum que a gente não conhece é difícil quando vai numa língua desconhecida mas a Lélia tinha dessas ela ia em frente mas eu eu queria eu não sei se vai nem se é próprio nem se não é mas acontece o seguinte eu tenho aqui no meu livro dos acessos da esperança é um livro de de orifício de poemas né e tem um prefácio até da Lélia a Lélia que faz a apresentação então ela me chama de guerreiro mas eu tenho aqui nós éramos filhos da mesma do mesmo a mesma orixá que é a Oxum e então eu tenho aqui uma prece Oxum eu vou ler só uns pedacinhos porque eu sei que o horário não vai permitir ler todo o poema não dá agora deixa eu tomar aqui a sua água eu tomei o remédio e a minha receita acabou acabou então tá no horário Mãe Oxum ora e eu estou chegando e partindo chego e peço a vossa bênção parto cedo com o vosso perdão perdão por chegar tão tarde no cumprir desta missão há 500 anos ditada pelos irmãos de escravidão como posso Oxum continuar se até a língua me arrancar imploro ainda Exum Deus dono da palavra Laroyer minha fala agora vou soltar reconheceis em mim Oxum vosso pássaro Odide sustentai-me com fossa pulpa amarela fortalecei-me com a vossa gema de ouro sou partícipe do poder preto axé indestrutivo do nosso povo mágico poder do oculto nas pétalas de escamas e penas que recobrem o vosso corpo molhado no sangue vermelho do corrimento cósmico desde sempre procriando a raça dos homens dos pássaros das folhas dos peixes do peixe original saltando daqui mesmo dessas margens das águas ancestrais para consertar com o rei laro o pacto do vosso culto neste tempo solene diante do qual me prostermo em dobalê ante vós deponho o pé dos trontos dessas árvores míticas que rodeiam o vosso ilé demarcando o rum do vosso a rie a oferenda aos ancestrais batam firme os atabaques são o vosso filho peixe peixe e filho nadando vinho e codidei traçando os meus cabelos flutuando as águas fecundadoras do vosso achê do vosso ventre genitor e provedor das crianças deste mundo milhões de crianças negras estão no beijo que vos trago e no apelo angustiado de corrente de inocentes transformados na sinistra tira onde se queima a felicidade ao sacrifício da destituição transcrição da livre ingenuidade para a violência da colonização perdão mãe chego e parto antes de partir reparto notícias vindas do parto de um mundo grávido e farto não de crianças felizes espinhos e cicatrizes esmagando as matrizes da humana identidade de seres provindos de olorú sabe senhor que obrigada a ter me sido a em lugar do vosso sagrado nome invocar nomes profanos nossa senhora da conceição nossa senhora de la caridade alcobre fetiches pagãos insanos ignoro que vós senhora nosso for a quem transformou vosso sangue vermelho na gesta cunhada no cobre desse abebê que me cobre nas cores rituais das vossas vestes no dendê que doura o vatapá o acarajé de vossa comida temperada no tempero do vosso sangue não do sangue negador da vida dos traidores e dos opressores mas do sangue generoso vosso aquele que infundiste em mim em todos os abibis irmã vossos filhos o sangue da perpétua floração do amor contemplo este vosso templo horizontal e sereno erguido neste espaço sagrado de um fogo habitado unicamente pelo vosso rio antigo este verde apaziguador de vossas árvores os pássaros e animais que ilustram vossa lenda vivente e vivificante ouço apenas este silêncio denso e calado que permite este diálogo mudo liberto das palavras e da razão senhora manhochum perdão cheio e parto vou partir agora o coração parto ao redor das violetas parto ao odor das violetas do meu campo santo de amor amor sem condições em sua gala de ternura é mais que recordações onde também existe leia serei fértil em gestações e ansão militante de revoluções parto agora mãe sagrada protegei meu corpo envolvei-me em vossas escamas vossas folhas vossas penas de hoje me dê de vossa bebê sou o vosso atoataujá filho primeiro do vosso sangue nem o reilaro nas árvores da criação é menininha vossa ilustre bem amada e alorixá ansivo adoradores vossos mais fiéis do que eu que estive presente no pato do peixe na conversão do pássaro da folha e do sangue dourado vosso o qual em vossa bebê bebemos nossa própria origem e destino eu termino pedindo a vocês que respondam lélia gonzález vive ora e eu ora e eu bom depois de tantas emoções olha só gente eu aceitei o convite de mediação mas eu depois de ter ouvido todos esses depoimentos no mínimo gostaria de fazer uma crítica né eu acho que lélia gonzález traz hoje pra gente a memória da resistência da luta e sobretudo da liberdade do pensamento eu acho que uma das coisas que a colonização fez e fez muito bem foi aprisionar o pensamento e lélia a partir da sua forma de ver africana recompõe essa perspectiva de produção do conhecimento e coloca pra gente a importância dessa troca né que o pensamento ele se faz na construção coletiva então eu acho importante abrir plenário porque como muitas pessoas aqui da mesa colocaram né é é importante recolher esses depoimentos até porque a gente está registrando essa atividade então é muito importante pra gente que as pessoas se manifestem né e que tragam depoimentos também sobre lélia bom mas eu queria também colocar uma terceira questão eu aceitei esse convite com orgulho eu estava estava não eu estou na função religiosa eu tenho que voltar pra onde eu estava eu não vou poder ficar então eu vou ficar mais um pouquinho mas eu queria convidar o João João Batista pra ocupar também esse lugar tá bom que dividiu um pouco essa mesa tá bom então daqui a cinco minutinhos eu vou estar saindo então assim eu abro pro plenário pra que a gente possa então ampliar a discussão de Lélia Gonzales vou pra mesa também né se a mesa quisesse colocar Elisa boa noite pra todas pra todos eu quero lembrar aqui que nós estamos na UERJ onde eu tive a honra e a alegria junto com Abdias de coordenar durante alguns anos uns dez anos um curso chamado conscientização da cultura afro-brasileira que passou a ser Sankofa Sankofa sendo uma palavra Acam que significa nunca é tarde para ir buscar aquilo que ficou atrás e que passou a ser um símbolo de exatamente isto que simboliza para nós a Lélia hoje que é não apenas uma ação de resgate mas uma ação de recuperação para transformação para benefício da coletividade de uma herança africana que não só o Brasil como também o mundo ainda não sabe valorizar por completo e eu fico muito contente de ver aqui esse auditório que é o mesmo onde nós iniciamos eu tenho quase certeza que o primeiro Sankofa foi feito neste auditório aqui o auditório 13 e o nosso objetivo era capacitação de professores para o que hoje naquela época era uma intenção da militância um sonho do movimento negro mas que hoje é lei lei federal municipal e estadual em vários lugares mas também hoje federal 10.639 de integração e incorporação das questões da história e cultura afro brasileira nos currículos escolares então eu quero fazer uma homenagem a Lélia que foi uma das primeiras e constantes professoras do Sankofa além de estar conosco em tantas outras frente de batalha Axé Muntur Muito obrigada Por favor cobra Lélia vendo da onde ela está ela diria me vendo descendo ali lá vai ele cheio de maldade era assim que ela falava umas coisas íntimas com esse Lélia em 91 somente em 91 de 91 a 94 passaram os seus 3 3 anos e meio não conhecia não conhecia Lélia antes mas esses 3 anos 3 e meio foram absolutamente intensos eu tive uma felicidade enorme a Lélia era minha funcionária olha só eu somente 1 metro e meio de altura e Lélia Gonzalez foi minha funcionária no centro cultural Zé Bonifácio ela dizia não se preocupe eu tenho lastro você tem a vontade vamos e aí Abdias quando eu crescer eu quero ser igual a você uma vez você me colocou na mesa na assembleia numa homenagem tua e eu disse a você que eu tinha um sonho que era montar a companhia de teatro e essa companhia de teatro ela foi esse projeto foi elaborado pela minha amiga Luisa Bairros e por mim em 1990-91 e aí que agradeço a Luisa Bairros esses 30 anos que a gente conhece que foi Luisa que me apresentou a Lélia Gonzalez só poderia ser Luisa para me apresentar uma pessoa como a Lélia Gonzalez minha amiga Luisa de 30 anos te agradeço muito amiga eu tenho 4 homens na minha vida calma Abdias Nascimento Grande Otelo professor Milton Santos e o embaixador é muito Sousa Dantas eu tenho duas mulheres da minha vida Luisa Bairros e Lélia Gonzalez quer dizer eu sou uma pessoa absolutamente privilegiada graças aos orixás sempre te agradeço muito eu agradeço Lélia demais e uma coisa que eu aprendi muito com Lélia não adianta ter consciência a comunidade negra inteira ela hoje ela tem consciência o importante é o que fazer com essa consciência era isso que eu aprendi muito com a Lélia ela deu o nome da companhia em 91 eu liguei pra ela duas horas da manhã Lélia vamos botar o nome de Black Mamba Black Mamba é cobra negra não não falei mais nada vamos colocar então Olona D ela disse o que significa eu falei ela disse mestre das artes e aí criamos realmente um projeto que ela bateu o carimbo tá bom tá legal e daí em diante a companhia muda de nome de Olona D pra companhia dos comuns Candaces Candaces a história é a seguinte uma época como ator eu delirava querendo fazer um monólogo sempre tem ator sempre pensa fazer monólogo sobretudo quando ele não é ele não tem competência ainda pra fazer ele sempre quer fazer e foi isso lá em em 94 aí a ideia era fazer um monólogo onde o texto seria Lélia Gonzales e Ana Maria Franco e Ana Maria Pedro da Franco que é uma poetisa lá da Bahia então a ideia ela ficaria com a parte histórica e a minha com a parte poética então o que fizemos no dia 2 de julho um sábado eu fui pra casa da Lelé e gravamos uma conversa depois quando vocês tiverem acesso a esse documento vocês vão ver que a Lélia fala o tempo todo eu só fico lá na questão monossilábica é óbvio eu tava aprendendo mas era dali pra sair o texto então daí a Quineia e a Nilza transcreveram esse texto nessa semana e no dia 9 ficou certo de eu ir pra casa da Lelé e pra gente passar a tradução e tal pra ver se tava tudo ok tudo ok cobra não vou hoje não que eu tô muito cansada eu digo tudo bem vamos amanhã então amanhã aí amanhã era domingo dia 10 meio dia quando a Lili que eu não sei se aqui tá presente sobrinha dela me ligou dizendo que a Lelé tinha partido aí eu fui lá pra ajudar a Lelé a partir essa é a questão e nesse texto nessa entrevista ela fala das escandazes cobra importante que você pense em montar um espetáculo sobre essas mulheres escandazes pra quem não sabe as mulheres etíopes guerreiras que vivem acho que 300 anos antes de Cristo enfrentaram o Império Romano eram as mulheres que dominavam as suas comunidades passados aí os 10 anos aí a companhia montada vamos montar sim os escandazes as escandazes e é o que virou quem conhece esse espetáculo maravilhoso que certamente é uma homenagem a partir da Lélia Gonzales às mulheres negras especificamente às mulheres negras brasileiras eu vou parar por aqui era por isso que eu você me convidou e como a Lélia disse não a esse nome Black Mama eu disse a você não vou participar da mesa porque não podia participar realmente de uma mesa entendeu com essas pessoas eu não teria o tempo o que falar muito sobre era só um depoimento e agradecer demais a você Luísa Barros por ter me apresentado a Lélia Gonzales obrigado a todos nossa mais alguém quer fazer considerações Josina sim Josina por favor boa noite é sempre bom estar lembrando de Lélia Gonzales principalmente quando se viveu com ela quando se esteve com ela na luta do primeiro encontro de mulheres negras em Valença e eu lembro o que me traz a lembrança é uma fala que Raquel fez que quando ela diz o seguinte e eu anotei aqui porque eu me veio imediatamente a lembrança de Lélia em Valença falar de estética é tão importante quanto falar de racismo é no nosso corpo que o racismo se manifesta e a Lélia através de seu corpo dizia não a esse racismo e eu como estilista de moda afro estou tendo tempo dizendo que a gente precisa de mistificar essa estética europeia essa estética que diz que a pele negra que os lábios grossos que a bunda grande que o peito não é parte de nós e Lélia dizia isso a todo tempo e eu fui muito feliz quando no encontro levei roupas e torços coloridos enfeitei Lélia com os torços que eu levava então eu queria deixar aqui esse registro porque isso para mim marcou e quando Raquel trouxe essa lembrança da estética da figura da mulher negra do colorido eu lembro de Lélia e lembro até hoje dessa proposta que nós trazemos de usar nossas roupas coloridas nossos cabelos nossas cores nossos gestos nossa risada que tanto incomodam as pessoas eu lembro que no encontro que teve não me lembro onde as pessoas ficavam incomodadas porque as mulheres riam muito falavam muito alto se gesticulavam muito e eu acho que é por aí que a gente vai a gente vai reafirmando a nossa presença o nosso colorido o nosso falar o nosso riso e a nossa luta contra essa democracia que a gente tem aqui de cordial né desse racismo cordial muito obrigado eu de fato vou ter que me ausentar eu vou ter que sair quero agradecer Raquel a todos os presentes da mesa dizer que fiquei muito emocionada em estar aqui presente e queria deixar só o último recadinho nós estamos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro primeira Universidade do Brasil a instituir o projeto de política de ação afirmativa e a gente sabe que esse essa ação que é um direito da população afrodescendente né é uma luta é uma briga que a gente está começando que muitas coisas daqui pra frente virão e que a gente precisa estar suficientemente forte pra poder responder né e fazer bom uso da nossa consciência nessa batalha a implementação dessa política não está sendo fácil é uma política que ainda não no meu entendimento não atende pra nossa população eu estou falando isso porque eu estou vendo muitos alunos da UERJ aqui e eu acho que quem está aqui tem a obrigação de parar pensar avaliar ver se é isso mesmo que Lélia Gonzales e nossos ancestrais estão querendo erguer a cabeça e exigir do Estado uma política realmente voltada pras nossas necessidades então enquanto pro afro eu me coloco à disposição né porque disposição pra briga eu sempre tive né e que a gente possa consolidar efetivamente uma política de direitos direitos plenos não em direitos parciais ou migalhas então eu estou deixando esse recadinho porque é sempre bom a gente usar o espaço público pra isso e chamar o meu querido João Batista pra ocupar aqui também esse lugar tá bom? Vou ficar em pé aqui por motivos óbvios não é uma honra estar aqui com o Bete com o Neia com o Senador enfim com todos vocês também dizer que foi sem com inveja do Cobrinha né que falou que foi Luísa Barros que apresentou a Lélia foi Cobrinha que me apresentou a Lélia lá no Centro Cultural então passamos o bastão então gente prosseguindo está aberto ainda para depoimentos se alguém quiser o microfone que está à disposição eu sou um pouco petulante eu vou fazer uma provocação professora Luísa Barros a senhora foi citada a senhora tem um artigo belíssimo sobre Lélia eu não sei se a senhora sente a vontade se tiver vontade se tiver sentir a vontade para falar alguma coisa para a gente Bete como eu sou abusada é só Luísa é uma das mulheres também formada por Lélia Gonzales seu artigo não é fica parecendo rasgação de seda mas eu quero aproveitar esse momento para dizer isso que o artigo dela foi muito estimulante por quê? porque vou voltar um pouco atrás e falar de Lélia na verdade nós estamos falando de mulheres negras e Lélia simboliza para a gente o que é ser mulher negra Lélia é o que simboliza para a gente o que é ser mulher negra eu me lembro enquanto aluna do IFIX nós criamos um grupo desse que foi discriminado na universidade um colega nosso foi discriminado dentro de sala de aula que a professora virou para ele que ele daria um excelente mecânico para a outra menina negra disse que ela seria uma boa cozinha aí nós fizemos uma revolução lá criamos um grupo e aí Lélia já não estava no IFIX mas eu com essa coisa com essa militância onde ela ia onde Beatriz ia onde o povo negro ia pessoal que se bem articulado Paulo Humberto Abdias eu ia lá e aí me lembro que Lélia marcou uma reunião na casa dela eu desculpe na casa da Silvia uma senhora que na época ela era mais velha que Lélia Silvia Jorge Eusa você também foi Deise não Deise você estava para aí mas faltou e a Lélia foi nos preparar para o combate então eu quero me apropriar uma pouca da fala do Cobrinha quando Cobrinha fala da consciência que havia dizendo que a partir da consciência Lélia saiu para construir sua história então nós nos sentimos muito emocionados eu fiz aqui um texto é difícil para quem conviveu com Lélia porque muito do que nós somos hoje eu estou sentada aqui graças a ela o que eu falo da minha sanidade é isso porque a gente dentro da universidade dentro do trabalho a gente é um nada todos os nossos gestos são inconvenientes todas as nossas falas são inconvenientes tudo nosso é inconveniente a nossa cor é inconveniente você surta e surta hoje muita gente fala da doença da modernidade da depressão do deslocamento do síndrome do pânico essas coisas e Lélia vem trabalhando isso e quando ela na casa dessa nossa amiga Silvia chamou a atenção da gente praticamente duas coisas primeiro a gente ter certeza do que é lutar contra o racismo que a gente ia ter ônus não ia ser só bônus nessa coisa Lélia tinha essa crítica de se fantasiar de negro você ter consciência do que você vai fazer que tem perdas e danos mas que nessa perdas e danos você se fortalece cada vez mais você seja vai à luta você cresce você traz uma força e você compartilha e solidariza-se com os outros outra coisa importante que ela foi dita nós estamos dentro de uma universidade é nós tínhamos que estudar 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 mas não é nesse padrão que está aqui dentro dessa universidade só vale a pena a gente estudar 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 a gente fizer uma diferença e aí você imagine para aquele três pretinho ela dá qual foi o livro que Lélia recomendou e eu tenho um livro Lima Barreto deu a cada um de nós o meu como Lima Barreto então eu às vezes fico incomodada sentir essa fala essa fala do cobrinha eu sei quando ele é é é disse que chamou a atenção da consciência não basta você ter a consciência de ser negro essa consciência só vale a pena só tem sentido se você transformar né e aí volta a Luísa Barrio quando eu leio o texto dela e quando ela fala é é da importância que foi pra ela quando Lélia chega na Bahia falando chamando estimulando que ela ia em qualquer lugar ia na Baixada falando qualquer lugar se chamasse Lélia um carrinho ou de ônibus ela ia até qualquer lugar se você tivesse sentado isso entendeu era era Lélia Gonzales ela sentava em qualquer lugar no chão não importa e com muito humor com muita alegria então quando a Lélia quando a Luísa nesse texto lembrando Lélia Gonzales é eu me vi naquela sala eu me vi a militância de Luísa né que é uma mulher negra um movimento de mulheres negras é um movimento negro em particular tem muito é é é que agradecer e falar de Luísa Barri pra nós é uma honra você ter vindo aqui a um evento como esse muito obrigado e fortalece cada vez mais né que é isso a militância é isso que traz um fortalecimento e aí quando Luísa escreve aquele texto tão bem e ela consegue traduzir naquele texto o que que é Lélia Gonzales que significou Lélia Gonzales é g é é é e episode é que g é é é é é é é Obrigado.